Descubra qual alimento cuida da saúde do seu sangue. É acompanhada de uma alimentação equilibrada e sem abandonar o tratamento. No caso de ter um, podemos incluir a canela como complemento em nosso dia-a-dia para aproveitar seus benefícios. Na hora de falar de saúde do sangue, existem sempre dois problemas que milhões de pessoas devem batalhar todos os dias. O colesterol e a diabetes. Mesmo que estas doenças possam ser controladas, é necessário antes de tudo, um compromisso por parte dos pacientes. Assim, deve-se cuidar ao máximo da alimentação, vigiando de forma regular os níveis de açúcar no sangue no caso da diabetes. Podemos dizer que os atuais estilos de vida e uma nutrição de baixa qualidade, que muitas pessoas tendem a ter, são dois desencadeantes-chave destas doenças. Nas quais a informação não parece ser, no momento, suficiente. No entanto, a supervisão médica, e o esforço diário por parte destes pacientes, pode dar a ele uma excelente qualidade de vida. É por isso, e com a finalidade de trazer uma pequena ajuda cotidiana, que desejamos mostrar um alimento quase mágico, que pode ajudar a manter os níveis de colesterol ruim, LDL, baixos, assim como reduzir o nível de açúcar do sangue. É, então, você consegue adivinhar qual, é este alimento tão especial? É a canela. É a canela, benéfica para a saúde do sangue. A Sociedade Americana de Diabéticos, realizou um interessante estudo, onde foi concluído que este tempero obtido de uma árvore de folha perene, a cinnamomumverum, é ideal para regular o nível de glicose no sangue, e os lipídios em pessoas com diabetes do tipo 2. Veja agora todos os dados deste interessante trabalho. A canela, um milagre para a saúde. De acordo com o estudo publicado no Diabetes Jornal, consumir entre 1 e 6 gramas de canela por dia, irá ajudar nos seguintes aspectos. Reduzir o nível de colesterol e mau LDL. Diminuir o nível de glicose no sangue, melhorando. Assim, o estado das pessoas com diabetes tipo 2, estes benefícios serão visíveis sempre e quando seguirmos uma alimentação adequada, e a canela for um complemento diário incluído na dieta. Além da canela, existem outros temperos benéficos assim como o estudo indica, o cravo da Índia, a cúrcuma e o louro, também são excelentes na redução do nível de glicose do sangue e equilibrar o colesterol. Estes produtos naturais nos ajudam a melhorar o metabolismo da glicose, bem como a condição geral dos pacientes com diabetes. Além disso, outros alimentos como o melão amargo, o ginseng coreano, a cebola ou o alho, também são perfeitos para tratar este tipo de problema, já que são ricos em ácido alfa-lipoico, cromo, magnésio, zinco e vitaminas B3, e o que há. Mas, atenção! A canela por si, só não pode substituir qualquer medicação. Isso porque a canela, é apenas um complemento diário, um recurso adequado para ser usado na alimentação diária, e da qual podemos nos beneficiar, para ter uma melhor qualidade de vida. Como podemos nos beneficiar da canela para reduzir o colesterol, ou controlar o nível de açúcar no sangue? No dia, a dia podemos incluir a canela de forma natural no café da manhã, ou mesmo nas outras refeições. Podemos consumir por dia entre 1 a 6 gramas de canela, o que nos oferece uma gama muito grande de possibilidades. Sendo assim, recomendamos esta simples e deliciosa infusão. Tome nota! Ingredientes 6 gramas de raminhos de canela 3 gramas de cravo da Índia 500 mililitros de água 1 colher de mel 25 gramas Modo de preparo Primeiramente, come-se esquentando os 500 mililitros de água. Assim que ferver, adicione a canela, os cravos e a colher de mel. Então, desligue o fogo e deixe repousar por pelo menos uma hora depois. Coloque o conteúdo em uma garrafa de vidro e deixe em temperatura ambiente. Como consumir? O mais adequado é tomar um primeiro copo em jejum, e outro 15 minutos depois de sua refeição principal do dia. Você pode fazer isso ao longo de 4 dias, e descansar 10? Desse modo, você conseguirá regular o nível de glicose no sangue. Nos dias em que não estiver seguindo o tratamento, inclua a canela em seus pratos. Em uma tigela de aveia, no iogurte natural, ou nas sobremesas, por exemplo. Lembre-se da quantidade ideal, que está entre 1 a 6 gramas por dia. Aspectos que devemos levar em consideração, embora seja benéfica. Consumir um pouco de canela por dia não substitui nenhum medicamento. Pergunte ao seu médico sobre a segurança em tomar esta infusão. Não tome esta infusão se tiver úlceras intestinais. A canela é um estimulante. Por isso, se você tiver algum problema cardíaco, como hipertensão, deverá regular seu consumo. A canela é um antibiótico natural. Então, se você estiver tomando algum tipo de medicação com princípios similares, pode existir um risco. Assim, evite esta infusão. Se já seguir algum tratamento, nunca consuma mais do que 6 gramas por dia. E, cuidado! Se tiver dor abdominal, suspenda o tratamento. Compre sempre canela da melhor qualidade, pois os benefícios para sua saúde dependerão sempre da qualidade do produto. Sendo assim, consulte sua loja de produtos naturais. Compre sempre canela da melhor qualidade, pois os benefícios para sua saúde dependerão sempre da qualidade do produto.